E aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Eu tô muito bem. Hoje o nosso vídeo é o desafio do tato. Vamos ver. Nossa, parece uma folha, tem um negócio seco. Ah, eu chuto que é um orégano. Não, nada a ver, irmão. Nossa. O negócio é muito liso. Eu tô falando muito alto, não tô? Tá. É que o som tá alto. Legal. Bem louco. Ai, é maisena isso aqui. É maisena. Nossa. Dá uns pau? Que isso, rapaz? Dê calma, rapaz, dê calma, meu filho, não faz... Vocês, tá impossível. Isso aqui é lecrim. Isso é o bichão mesmo, hein, doido. Isso aqui é bolacha. Aí sim. O negócio é meio... Arenoso. Acho que é sal. Erro feio, erro feio, erro rude. Acabou? Se você ficou até aqui, deixe seu like e se inscreva no canal. Aproveita e também deixa sugestões para próximos desafios. Fora isso, vem comigo. Vem comigo. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma